Boa tarde a todos, declaro aberta a nona sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2013. Passo a palavra ao senhor secretário para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária realizada em 11 de abril de 2013, presidente do ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro, do Geocentro. Obrigado aos seguintes processos, ações diretas de inconstitucionalidade, agravos regimentais e reclamações, agravos regimentais de mandato de segurança e outros processos constantes da presencial. Senhores ministros, comunico a vossas excelências a presença neste plenário de alunos de direitos das seguintes instituições. Fundação Armando Penteados, São Paulo, Universidade Paulista, Goiânia, Goiás, Centro Universitário de Anápolis, Campos Séris, Goiás, e da Universidade Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Todos sejam bem-vindos e que esta sessão lhes seja proveitosa. Srs. ministros, antes de começar a sessão, chamo, aprego ao primeiro processo, eu pedi que fosse distribuída aos senhores dois currículos, de um de uma desembargadora do Distrito Federal e o outro, de uma juíza do Estado de São Paulo, ambas com larga experiência de magistratura de mais de 20 anos, ambas professoras universitárias muito qualificadas, para compor o CNJ naquela indicação que cabe ao Supremo Tribunal Federal, Justiça Estadual. A matéria seria para a sessão administrativa? Sessão administrativa, mas tem o seguinte problema, estarei fora do país a semana que vem e eu creio que o quanto mais cedo nós apreciarmos, porque será melhor que o Conselho já está com três vagas, nós já estamos operando com essas vacâncias e nós sabemos que o Senado Federal demora. Presidente, porque me preocupa muito a composição do CNJ quanto à jurisdição, o peso da jurisdição consideradas as unidades que nós temos, os Estados. Sim, levei tudo isso em consideração. E, V. Exª, proponho a juíza... A juíza do Estado de São Paulo, até agora, das renovações que houve até agora, não houve ninguém de São Paulo. Mas eu... A juíza de onde é? A juíza é do Estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Porque eu não aconheço... Levei em consideração esse equilíbrio federativo... O currículo das pessoas, teria o currículo das pessoas para... Distribuir, ministro Macoré, se não recebeu... Não, só se está... Então, houve um cochilo. O dia que distribuísse lá ainda nos nossos bastidores. Ministro Joaquim, eu não sei, eu imaginei que as vagas ainda não tivessem ocorrido. Elas já ocorreram, as vagas reservadas. As vagas vão ocorrer agora em... Eu julguei que fosse em agosto. Em agosto. Em agosto. Nós temos algum tempo, pelo menos... Mas veja o tempo, pelo menos, o Celso. Já houve três substitutos. Compreendo. Vagas que se foram e que estão... Que estão... O bacante. Sim, mas no caso específico das duas vagas reservadas a magistrados estaduais, uma reservada a desembargador do Tribunal de Justiça e a outra, a juiz de primeiro grau, elas não estão vagas. Ainda não, mas nós sabemos. Mas em agosto. Não, mas nós temos que passar... Há necessidade de passar pelo Senado. Não, eu sei, eu compreendo. Mas nós não estaríamos, na verdade, já nos antecipando? Quer dizer, no momento em que ainda não há a vaga. É como a presidência da República indicar para o Supremo Tribunal Federal, numa vaga a ser aberta em face de uma aposentadoria compulsória, um determinado nome. O procedimento já foi... Com relação ao Conselho Nacional de Justiça, esse procedimento já foi adotado por, se não me engano, por duas autoridades que têm o poder de nomear, dois órgãos, com antecedência de seis, mais de seis meses. Mas eu acho que o exemplo não é bom. Eu acho que o exemplo não é bom. O exemplo da Câmara causou desgaste na Câmara e causou desgaste depois no CNJ, inclusive em relação àquele que já tinha a sua vaga colocada. Me lembro que isso provocou desgaste. Eu acho que não é uma jurisprudência a ser seguida. Mas vejam bem, nós temos ainda dois meses e poucos dias. Precisamos pensar também nos outros órgãos que procedem a indicações. Nós temos dois meses e poucos dias, porque a partir do momento em que o Supremo se antecipe, no mês de julho, o Congresso Nacional praticamente não tem mais tempo. Veja, V. Exª, me parece um timing bastante razoável. Eu sei que há outros nomes ligados à magistratura estadual que concorrem a ambas as vagas. Eu não sei se nós deveríamos, enfim, aguardar um pouco mais e não decidir hoje. Eu estou seguindo uma praxe que sempre foi adotada aqui. O presidente do Supremo Tribunal Federal, entrevista às pessoas, foi o que eu fiz. Recebi sugestões do ministro Dias Toffoli, sugestões de outras pessoas do próprio CNJ. Mas qual é o meu critério, não quanto ao timing? Primeiro critério, qualificação. Essas duas juízas são altamente qualificadas. Critério, outro, segundo critério, um certo equilíbrio de gênero, porque o Conselho Nacional de Justiça, nessa última composição, desde pelo menos que lá estou, sempre teve apenas uma mulher num colegiado de 15. Então, são esses critérios. Agora, se vossas excelências quiserem adiar para 30 de junho, eu não vejo nenhum problema. Vê se vossas excelências, eu, pessoalmente... Eu vejo o problema de, simplesmente, nós... de criar um impasse no funcionamento do órgão mais tarde. Eu, pessoalmente, não vejo nem... Eu não questiono as qualificações acadêmicas dessas duas ilustres magistradas. Não é isso que está, digamos, enfim, em discussão. O que me parece é que se cuida de uma deliberação que deve emanar do Supremo Tribunal Federal, enquanto... É o que eu estou fazendo neste momento. Pois é, estou apresentando ao Tribunal esses dois nomes. Eu, por exemplo, fui surpreendido. Na história do CNJ, eu jamais fui consultado sobre nomes aqui. Jamais. Eu, pessoalmente, já recebi vários magistrados estaduais, entre desembargadores e juízes de primeiro grau, que também me apresentaram o currículo. Eu apenas não encaminhei a vossa excelência julgando que, talvez, no momento, não fosse apropriado. É por isso que, a mim, me parece, eu não sei, eu ponderaria... Estamos na mesma situação. Estamos na mesma situação. Eu acho que é... É a traduição minha, pelo menos. Sim, eu apenas fosse uma ponderação. A de que nós, então, tendo em vista os diversos concorrentes, possamos, em uma outra sessão, deliberar sobre essa indicação. Eu acho que isso é um documento do Códio. Isso é importante, considerado também o relevo de que se reveste o Conselho Nacional de Justiça, e, especialmente, no que concerne a justiça estadual ou o Poder Judiciário local, a indicação de um desembargador ou desembargadora, e também de um magistrado de primeiro grau. Entendo que os critérios indicados por vossa excelência, como o equilíbrio de gênero, esse é um dos critérios, a qualificação acadêmica... Nunca foi pensado isso aqui. São fatores importantes e que devemos, certamente, e iremos seguramente considerar. Mas, a mim, me parece, com todo respeito, que, neste momento, agora, aqui e agora, talvez não fosse agora o momento indicado. Eu mantenho o meu ponto de vista. Nós estamos há dois meses e 13 dias do recesso, não... até agora... Vossa excelência não vai se afastar do país nesses dois meses, durante todo esse período, vai? Afastarei, pelo menos duas vezes. Mas, de qualquer forma, o tribunal continuará a funcionar. O tribunal continua a funcionar, ninguém é insubstituível. Mas, o que eu acho é o seguinte, nós estamos há dois meses e 13 dias do fim do semestre judiciário. Se deixarmos para fazer isso no mês de junho, nós corremos o risco de o Senado não apreciar. E, entra o mês de agosto, teremos cinco vagas no Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, eu queria poder... Essa é a razão para a resposta pressa da minha parte. Agora, quem tem outros nomes e queiram colocar em votação, eu não tenho nenhum problema. Ministro, a pressa não pode ser tanta. A ponto de o currículo só ser entregue agora, depois que a vossa excelência falou, perguntou se eu não tinha o currículo na bancada, é que me chegou o currículo trazido por um servidor. Houve, eu trouxe, já faz... Não, presidente, vossa excelência já deu a solução. Já deu a solução. Vossa excelência já deu a solução de aguardar, porque não tem problema, podemos fazer outra oportunidade. Até quando, ministro Celso? Não, eu... Senhor presidente... Pois não. Pois não. É que eu também queria ponderar respeitosamente, senhor presidente, que essa matéria é tradicionalmente discutida numa sessão administrativa. Aqui uma sessão administrativa ampliada. Com uma pauta previamente divulgada, com uma pauta previamente divulgada, exatamente para ensejar que os demais membros do colegiado possam, eventualmente, apresentar nomes alternativos. Eu estou há 10 anos nesse tribunal, jamais foi discutida abertamente esse tipo de indicação. Nossa, eu me lembro. Eu, por exemplo, jamais fui consultado. Mas você, como um democrata hoje, deve preconizar. Eu me lembro que, na presidência do ministro Aéreo, por exemplo, na vaga do desembargador, eu estou recorrendo à memória, estou pedindo socorro do ministro Celso, eu me lembro que a ministra Aéreo propôs o nome do desembargador Milton Nobre, do Pará. Ministro Carlos Brito que propôs. Ministro Carlos Brito. Ministro Carlos Brito. Não, ministro Aéreo, só isso. Bom, mas esse nome foi colocado e havia o nome do desembargador Rui Estouco. Exatamente, que prevaleceu. E ele acabou sendo eleito na... Exatamente, foi apresentado uma alternativa a esse nome. Foi um excelente nome. E depois o desembargador Milton Nobre pôde ser... Ele veio, aliás, o eminente desembargador Rui Estouco prestou excelentíssimos trabalhos, serviços ao CNJ. É criar um procedimento mínimo para essa... Eu acho que podemos se fixar para uma sessão administrativa em junho, já conhecemos os nomes que a vossa excelência indicou e outros nomes que surgirem serão apreciados na sessão. Tá, tá bem, tá bem. Vamos fazer assim, vamos deixar então de lado as práticas que foram adotadas até agora. Mas, presidente, a prática de que sempre foram adotadas e hoje já não são baixas. Foi sempre assim? Lá na sessão administrativa? Não, não, os nomes foram... Estou lhe dando exatamente esse exemplo de um nome que foi... Que surgiu no curso do ICAMI. É verdade. Eu entendo que haja no Brasil centenas de desembargadores desejosos de compor o CNJ. Mas nós não temos, até hoje, não criamos um procedimento para essa escolha. Sempre foi uma escolha, ou seja, a condução pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe esses nomes após colher informações sobre diversos, diversos... Aliás, converso com diversos desses candidatos lá no âmbito do CNJ. E acho que há um problema de... Eu entendo que este é, sim, um bom momento. Por quê? Porque já há outros nomes já tramitando lá no Senado. Eu tenho a impressão até que, nessa linha necessária, norma de organização e procedimento, acho até que seria bom que nós pensássemos... Se você talvez pudesse até pedir assessoria, que pensássemos em um projeto de resolução para ter inscrição e ter um modelo aberto. E, claro, o presidente vai coordenar esse processo e vai poder fazer até a ponderação no colegiado. Mas a partir de um quadro em que há até mesmo inscrição. O correu de conselho é o STJ, não é? O STJ faz isso. Como, inclusive, nós pensamos em relação ao TSE. Ao TSE, eu propus exatamente... Aliás, por insurgência do presidente. Do TSE? Do TSE. Eu me lembro que V. Exª não concordou com a colocação do nome pelo presidente diretamente. E agora, no TSE, eu pedi a todos os candidatos que se apresentarem que trouxessem... No TSE, eu sempre me insurgi quanto aquele rodíziozinho oficioso que existia lá. Parece que o ministro Lewandowski quebrou um pouco essa corrente, não é? Já se sabia de antemão que, em três anos depois, seria ministro, porque havia um rodízio criado fora do TSE, com vagas já cativas. Eu me insurgi contra isso. Agora, nós, aqui no Supremo, até hoje, não temos procedimento. É verdade. Não temos. A abertura do leque é sempre importante. É sempre bom. Nós vamos receber uns 200 currículos e quero ver quais serão os nossos critérios. Senhor presidente, no Tribunal Superior do Trabalho, se V. Exª me permite, o presidente consulta os juízos de primeiro grau, os desembargadores... Aqui no Supremo nunca se fez essa consulta, é o que eu estou dizendo, ministro Arrosa. Sim, sim. Isso nunca foi feito. Não, não, só pela referência que V. Exª fez e agora quatro desembargadores estão concorrendo, apenas quatro, imaginamos que fosse ser um número muito expressivo. V. Exª não gostaria de assumir a incumbência de elaborar, ao invés de eu delegar isso... Um projeto de resolução. Um projeto de resolução. Pois não. Antes de junho. Eu até penso que junho é muito... É tarde. É tarde. É isso que eu estou dizendo, é tarde. É antecipado. Eu sou a favor de antecipar, porque tem que encaminhar o nome ao Congresso. Na verdade, desde que haja articulação, é uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça, depois é a submissão ao plenário. Não há dificuldade de... Quando o Senado resolve não deliberar? É, mas, bom, mas se resolver não deliberar... Quando o Senado não pode deliberar, porque está assobervado com outras coisas? Em geral, tem-se dado prioridade. Veja, por exemplo, nas indicações de juízo, não é o Senado que tem retardado na aprovação. Mas aí já é outra história. Isso aí já é um erro histórico das nossas Constituições, não é? Aí já é outra coisa. Então, ministra Rosa. Pois não, presidente. Vossa Excelência fica com a incumbência de nos apresentar uma minuta de resolução que dê o mínimo de racionalidade a esse processo de escolha, que até hoje não a teve. Passamos, então, ao julgamento. Chamo, inicialmente, para julgamento conjunto, ministro Luiz Fux, os RS 567-985, que tem como recorrente o Instituto Nacional de Seguro Social, e recorrido, recorrida Alzira Maria de Oliveira e Souza e o RE 580-1963. Recorrente INSS, recorrida Blandina Pereira Dias. O primeiro é 985, o término da numeração? É, o primeiro é 985. Consta da pauta, em primeiro lugar. Sr. Presidente, agradeço ao pleno, ilustre e apresentante do Ministério Público, os senhores advogados e estudantes daqui presentes. Sr. Presidente, como se trata de um voto vista, talvez seja de bom vitro, e só fazemos uma rememoração do tema e o dicando, para que os colegas possam se posicionar. Basicamente, eu vou até me aproveitar aqui do relatório desse primeiro processo, o recurso ordinário 567-985. É um recurso ordinário interposto pelo INSS com fundamento no artigo 102.3a e b da Constituição e faz do acordo da turma recursal da Sessão Judiciária do Estado do Mato Grosso, que afirmou ter a autora hora recorrida, atendido os requisitos necessários à concessão do benefício assistencial de prestação continuada ao idoso, uma vez que demonstrada a sua miserabilidade. O voto condutor do acordo reconhece que a postulante do benefício não se ajusta ao requisito objetivo previsto no artigo 20, parágrafo 3º da Lei nº 8.742, barra 93. Nada obstante, invoca a dignidade humana para sustentar o entendimento de que o requisito para a concessão do benefício de prestação continuada descrito no parágrafo 3º da Lei nº 8.742 não deve ser tomado como absoluto, devendo servir apenas como parâmetro, podendo ser adequado, portanto, à especificidade. Eu não vou prosseguir na leitura do relatório, porque a discussão, na essência, vai gravitar sobre a mesma ótica. Então, aqui, basicamente, o que se discute é exatamente a possibilidade de, à luz desses princípios, que protegem a dignidade da pessoa humana, a solidariedade, a igualdade, enfim, essa carga axiológica pós-positivista da Constituição, se ela pode, de alguma maneira, influir na solução dessa questão. A solução dessa questão, ela se baseia no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal, que exatamente estabeleceu que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivo, sim, com a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora deficiente, ao idoso, que comprova em não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Então, a lei, que generalizadamente se denomina a lei do Loas, ela estabeleceu, exatamente, no artigo 20, que o benefício BPC, o benefício da prestação continuada, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, com 65 anos ou mais, que comprova em não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. No parágrafo primeiro, categoriza o que significa família, e, no meu modo de ver, não para considerar quem é a família, mas no sentido de renda familiar, quem é que colabora para a família toda, porque, às vezes, pode ter em uma casa duas famílias que vivem de rendas diferentes, não têm dependência econômica uma da outra. E o parágrafo primeiro, o prefeito de concessão do benefício categorizou o que são pessoas deficientes e os impedimentos que incapacitam a pessoa. Mas o cerne da questão está exatamente no parágrafo terceiro, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa à família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. Então, a questão que se põe, e que eu estou fazendo assim uma síntese, é que, na prática judiciária, o que se verifica é que nem sempre este critério infraconstitucional em confronto com os princípios constitucionais maiores que fundamentam a república, dentre os quais os que tutelam a dignidade da pessoa humana, acabam, digamos assim, configurando um quadro real de miserabilidade. Ou seja, algo comum, a lei não transforma a realidade, a lei não transforma uma pessoa de miserável em não miserável e vice-versa. Isso, inclusive, senhor presidente, me faz recordar de um caso que o Superior Tribunal de Justiça julgou e que tem um efeito didático-pedagógico importante pela presença dos estudantes aqui, num caso específico em que um delegado de polícia, para salvar a vida de um preso que se cortara com vidro, acabou se contaminando com o sangue do preso que era portador da hepatite C, que é uma doença e um curado. E aquele homem foi obrigado, então, a despender uma soma vultosa do seu salário para pagar os remédios, até que ele se colocou numa situação de penúria. Ele, então, ingressou ao juízo, tanto como causa pretende o princípio da dignidade da pessoa humana, e assentando que não seria lícito ele viver naquela situação, porque ele estava em situação de miserabilidade. Pois bem, esse homem peregrinou durante dez anos nos tribunais porque, à luz do direito positivo, afirmava-se que ele não era miserável consoante à lei da assistência judiciária. E o Superior Tribunal de Justiça, que, muito justamente, é denominado Tribunal da Cidadania, entendeu que, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, não seria lícito legar a própria sorte a alguém que salvara a vida alheia. E, então, entendeu que, efetivamente, o Estado soberano deveria repor as condições financeiras e econômicas que aquele homem tivera subtraído em razão desse evento. Por tais mutantes, eu verifico que, num caso em foco, o que se dá é exatamente a mesma questão. Nós temos uma lei que estabelece, que é o Estatuto do Idoso, que estabelece que o benefício já concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins de cálculo de renda familiar per capita a que se refere à LOAS. Então, esse dispositivo do Estatuto do Idoso estabelece que, se alguém receber já esse benefício da família, isso não se computa para efeito de não se conceder também ao idoso. Isso veio através do Estatuto do Idoso. Quando surgiu essa possibilidade de não descontar ou de não incluir isso na renda familiar, surgiram controvérsias jurídicas sob o ângulo da isonomia, sob o ângulo da própria dignidade humana e sem prejuízo de uma série de leis que foram criando a assistência social, porque não depende de contribuição, foram criando assistência social e gerou um quadro de perplexidade sem saber se era possível ou não pagar esse benefício, computando ou não essas pensões e aposentadorias. Eu, então, trago aqui os votos que foram proferidos pelo ministro Marco Aurélio, o voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes. E, na verdade, o que entendo como mais justo seria, efetivamente, nós fazermos uma ponderação desses dois votos. Porque o que diz o ministro Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio assenta, é preciso, à luz desses princípios, delegar ao magistrado que vive o drama humano a verificação em concreto da existência do Estado de miserabilidade. O que diz o ministro Gilmar Mendes? A lei, ela é omissa. Sucede que há muitas divergências sobre se a Suprema Corte pode atuar como legislador positivo, criando hipóteses de deferimento desse benefício. E aqui eu trago à colação também alguns argumentos muito bem lançados na reclamação 3.805 da ministra Carmen Lúcia, na qual ela assenta com muita propriedade que, na ação declaratória de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, ele declarou constitucional o artigo 20, parágrafo 3º da lei 8742, ou seja, esse artigo que estabelece o benefício do LOAS. Mas sustenta, sua excelência, ministra Carmen Lúcia, no mesmo sentido que sustentara o ministro Sepulveda Pertence. O fato de se afirmar que a lei é constitucional porque estabelece esse benefício e o Estatuto do Idoso também, não significa dizer que decisões pontuais sejam decisões inconstitucionais. mutados e mutantes do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no âmbito processual, estabeleceu que era constitucional a lei que estabelecia a vedação de concessão de eliminar contra o poder público, mas, na mesma sentada, observou-se que o juiz, diante do caso concreto e à luz dos princípios maiores constitucionais, poderia definir ou eliminar, muito embora a regra fosse exatamente essa. Então, senhor presidente, a minha proposta, a minha proposição de voto, ela abarca, pelo menos, esses dois recursos extraordinários, porque ela propõe, na minha ótica, uma modulação. Eu vou juntar o voto, trago aqui argumentos interdisciplinares sobre a dignidade humana, todos esses princípios, a jurisprudência, os debates que foram travados, a necessidade de um certo minimalismo judicial, porque essa lei do Loas foi repisada recentemente e não se excluiu aquele benefício de não se computar o Loas, de acordo com o estatuto do idoso, de sorte que essa é uma mens legis explícita. Então, eu chego à conclusão, por incrível que pareça, que todos têm razão, que todos têm absoluta razão. O artigo 20, parágrafo único, o artigo 20 da lei 8742, bem como o estatuto do idoso, lei 10.751, são normas plenamente constitucionais e essa é, efetivamente, a regra. Bom, se essa, efetivamente, é a regra, é preciso que haja uma certa possibilidade também de se dar uma interpretação a ponto de não se declarar inconstitucional, mas se afirmar, como afirmou o ministro Gilmar Mendes, e como nós, eu, pelo menos, tive a oportunidade de assentar quando dá do julgamento do exame de ordem, que esta lei está no caminho da inconstitucionalidade, constitucionalidade, ela ainda é constitucional. Bom, se ela ainda é constitucional, o que se propõe nesse plenário? Que o Congresso Nacional, num prazo fixado, estabeleça, diante dessa pleide de benefícios, o que se conta, o que é que não se conta para efeito de BPC, para efeito desse benefício de prestação continuada. Então, senhor presidente, para não deixar muito em aberto esse casuísmo do legislador, eu sugeriria, como proposta de voto, em primeiro lugar, negar aprovimento ao recurso interposto pelo INSS, para ambos os casos, tendo em vista que a qualificação de rendas, rendimentos, receitas, percebidas pelo grupo familiar, em concreto, permite excluir o benefício previdenciário de um salário mínimo percebido pelo marido da recorrida, também idoso, e no recurso ordinário de 5,67, 9,85, essa solução também se aplica. Agora, com relação à repercussão geral, senhor presidente, eu voto no sentido, exatamente, de declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, em face das omissões apontadas na lei 8472, fixando o prazo exatamente que foi fixado aqui de dois anos para o Congresso Nacional edite o novo ato jurídico. Aí fica a questão, e até lá? Então, dando, digamos assim, uma concepção própria à repercussão geral, entendo que, enquanto não é ditada a norma, estabelecer que fica só o critério objetivo é muito impiedoso, e também deixar em aberto sem nenhuma modulação, também padece de critérios que podem trazer prejuízos atuariais extremamente expressivos para a previdência social. Então, eu tive à vista, uma proposição que os juízes poderiam verificar essa miserabilidade de acordo com o caso concreto neste período de vácuo legislativo, até que adviesse a essa nova lei prevendo todos esses casos. Em primeiro lugar, levando em consideração que, na prática, há casos em que essa renda familiar, essa renda per capita fica pouquíssimo acima desse um quarto. então, que nesses casos o juiz poderia ter uma margem de flexibilidade de até 5% acima desse um quarto para definir o benefício, criando aqui alguns critérios possíveis e se possíveis. E, para não deixar exatamente ao desabrigo essas situações, como a ministra Carmen destacou, as decisões judiciais, o fato da lei ter sido considerada constitucional não significa dizer que decisões pontuais sejam inconstitucionais. O Supremo não ingressou nessa seara, mas, se a lei, enquanto a lei não advier, nós temos que ter uma solução para isso. Então, a primeira solução que me pareceu importante, tendo em vista os casos concretos, seria exatamente quando essa renda familiar não ultrapassar 5% a mais, que os juízes pudessem ter a flexibilidade de conceder o benefício. E, também, no meu modo de ver, esse grupo familiar, ele tem que ser compreendido não sob o ângulo estritamente pessoal, mas um grupo familiar em que as pessoas vivem da mesma economia. Então, daria margem para o juiz verificar se aquele grupo familiar não é um grupo familiar objetivamente considerado, é um grupo familiar em que cada um, com a sua parte, contribui para a sobrevivência dos demais integrantes. Então, eu faria essas duas distinções. Em primeiro lugar, no caso concreto, o juiz poderia aferir essa miserabilidade, no caso concreto, aferir essa miserabilidade, em segundo lugar, o juiz, nos casos em que essa renda per capita, ela fica acima desse um quarto previsto na lei, apenas 5%, o juiz também poderia conceder esse benefício, e para não restar aberta essa solução casuística, que o juiz considerasse como grupo familiar, aquele grupo em que todos os componentes da família contribuem para a sobrevivência daquela entidade. Porque nós podemos, aqui há exemplos interessantes citados, por exemplo, pelo ministro Gilmar, de que dois casais de idosos, até destaquei aqui do seu voto, exatamente para a necessidade dessa modulação, um exemplo emblemático, ele diz, o ministro Gilmar, imagina-se a situação hipotética de dois casais vizinhos, ambos pobres, sendo o primeiro composto por dois idosos e o segundo por um portador de deficiência e um idoso. Nessa situação, os dois idosos casados teriam direito ao benefício assistencial de prestação continuada, entretanto, o idoso casado com deficiente não poderia ser beneficiário do direito nos termos da lei, se o seu parceiro portador de deficiência já recebesse o benefício. Então, aqui sim nós estamos diante da máxima sumuíus de uma injúria. De sorte que, senhor presidente, eu estou votando também no sentido de, conciliando as duas propostas de voto, permitir que o magistrado ateste o estado de miserabilidade para a concessão do benefício, desde que os integrantes daquele grupo familiar tenham interferência na economia do grupo familiar, que podem subsistir no mesmo lar duas famílias que têm economias completamente diferentes, e que, para não deixar muito em aberto, tendo em vista que o legislador vai ter um prazo para editar a lei, e que os magistrados flexibilizassem esse percentual diante do caso concreto até o limite de 5% acima desse valor. Então, é nesse sentido que eu voto, senhor presidente, de sorte que, em ambos os casos, eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário. Ministro, teoria. Sr. Presidente, eu vou pedir licença para divergir. A controvérsia tem como tema de fundo o benefício de prestação continuada assegurado pelo artigo 203, inciso 5 da Constituição. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios próprios, meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. A lei a que faz referência ao dispositivo constitucional foi editada em 1993, é a lei 8.742, em cujo artigo 20, parágrafo 3º, dispôs em sua redação original o seguinte, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. Esse parágrafo foi mantido com mínima alteração de texto pela lei 12.470 de 2011, que ele conferiu a seguinte redação, é uma alteração que veio unicamente para adaptar o texto normativo à Convenção de Nova Iorque sobre o direito das pessoas com deficiência de que trata o decreto 6.949 de 2009. De qualquer modo, essa lei de 2011 reafirmou o texto da lei original com uma pequena alteração, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a um salário mínimo, um quarto do salário mínimo. A constitucionalidade, o sentido e o alcance desse parágrafo foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DI 1232 em 1998. É importante rememorar o cerne da discussão então travada. O ministro Galvão, relator originário, sustentou tese assim exposta. Depois de transcrever o parecer do Ministério Público e esse parecer do Ministério Público concluiu o seguinte, o parecer é por conseguinte de que a ação direta em constitucionalidade deve ser julgada procedente, porém exclusivamente para o feio de ser proclamada a interpretação conforme a Constituição, segundo a qual o parágrafo terceiro do artigo segundo da Lei Federal 8.742 e 93 limitou-se a instituir casos de presunção de jurem sem excluir a possibilidade de serem comprovados outros casos de efetiva falta de meios para que o portador de deficiência possa prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Essa era a conclusão do parecer e o ministro Irmão Galvão que era o relator disse o seguinte na realidade não se pode vislumbrar inconstitucionalidade no texto legal posso revelar ele uma verdade irrefutável seja a de que é incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda per capita seja inferior a um quarto salário mínimo a questão que resta prosseguiu ele é a de saber se com a hipótese prevista pela norma é a única suscetível de caracterizar a situação de incapacidade econômica da família do portador de deficiência ou do idoso inválido revelando-se manifesta a impossibilidade de resposta positiva que afastaria grande parte do destinatário do benefício assistencial previsto na Constituição outra alternativa não resta senão a de emprestar ao texto impugnado interpretação segundo a qual não limita ele os meios de prova da condição de miserabilidade da família do necessitado deficiente ou idoso meu voto portanto como parecer julga procedente apenas em parte para o efeito assim explicitado esse voto todavia restou vencido eis que a maioria seguiu a orientação adotada pelo ministro Nelson Rubin dos quintos termos senhor presidente data a venda do iminente relator compete a lei de expor a forma de comprovação se a legislação resolver criar outros mecanismos de comprovação é problema da própria lei o gosto do benefício depende de comprovar na forma da lei e essa entendeu de comprovar dessa forma portanto não há interpretação conforme possível porque mesmo que se interprete assim não se traz autonomia de direito algum pois depende da existência de lei da definição com todas essas venda julgo improcedente ação na linha do voto de rejeição da liminar explicitou o voto também o ministro Sepúlveda pertence senhor presidente dizer considero perfeita inteligência dado o dispositivo constitucional no parecer acolhido pelo ministério público no sentido que o legislador deve estabelecer outras situações caracterizadoras da absoluta incapacidade de manter-se o idoso ou deficiente físico a fim de complementar a efetivação do programa normativo de assistência contido no artigo 203 da Constituição a meu ver isso não a faz não a faz inconstitucional nem é preciso dar interpretação conforme a lei que estabeleceu uma hipótese objetiva de direito a prestação assistencial do Estado haverá aí inconstitucionalidade por omissão de outras hipóteses a meu ver certamente sim mas isso não encontrará remédio nessa ação direta julgo improcedente ação a emenda desse julgado foi o seguinte constitucional impugnação de lei federal que estabelece o critério para receber o benefício do inciso 5º inciso 203 do artigo 203 da Constituição e não existe restrição alegada em face ao próprio direito constitucional que reporta a lei para fixar os critérios de garantia do benefício salário mínimo a pessoa portadora de deficiência física ou idoso essa lei traz hipótese objetiva de prestação assistencial do Estado ação julgada improcedente é inequívoco pois que nesse julgamento o Supremo deixou assentado claramente o sentido e o alcance das normas interpretadas a matéria está reservada ao domínio do legislador e que o legislador bem ou mal estabeleceu um critério objetivo cuja constitucionalidade restou afirmada essa decisão do Supremo Tribunal Federal mereceu muitas reservas pelas instâncias ordinárias especialmente porque no âmbito dos juizados especiais federais havia sido aprovada pela turma nacional de uniformização uma súmula de número 11 segundo a qual entre aspas a renda mensal per capita familiar superior a um quarto do salário mínimo não impede a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 20 parágrafo terceiro da lei 8.747 93 desde que comprovado por outros meios a miserabilidade do postulante fecha aspas embora essa súmula tenha sido cancelada em 15 de maio 2006 em virtude justamente da decisão do Supremo na ADI ou seja que é uma demonstração inequívoca até do sentido e do alcance da decisão do Supremo que não não era compatível com essa súmula embora revogada o certo é que mesmo assim a sua orientação continuou sendo seguida e muitos julgados posteriores com menosprezo pela decisão da decisão da Suprema Corte essa tendência se acentuou a partir do momento em que o próprio Supremo em vários julgados monocráticos deixou de acolher reclamações formuladas pelo INSS tendentes a fazer valer a autoridade da decisão proferida naquela ADI 1232 eu cito aqui alguns precedentes todavia o plenário continuou mantendo o que foi decidido na ADI 1232 tem aqui decisões do plenário em reclamações de 2007 de 2005 e vários de 2005 e um de 2004 nesse ambiente é que se apresenta agora o exame da matéria e o que se tem mutantes mutantes é a reprodução da mesma discussão estabelecida quando o julgamento da ADI 1232 ora aqui não cabe fazer juízo sobre o acerto ou não da decisão tomada pelo Supremo na referida ADI o que importa é que se trata de uma decisão do Supremo Tribunal Federal com eficácia erga homens e efeitos vinculantes e insuscetíveis de ataque por ação recisória artigo 26 da lei 9868 99 menos ainda por via de recursos extraordinários de reclamação para subtrair se a autoridade da decisão do Supremo relativamente a constitucionalidade e ao sentido do dispositivo questionado cogita-se da sua possível inconstitucionalidade superveniente ou da sua revogação em face de leis posteriores nomeadamente do artigo 5º inciso 1 da lei 9533 de 97 e do artigo 2º parágrafo 2º da lei 10.689 de 2003 com todo o respeito não se mostram ao meu sentir convincentes essas linhas de raciocínio se a norma foi declarada constitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em controle concentrado de constitucionalidade e insuscetível de rescisão qualquer juízo em sentido contrário para afirmar a sua ilegitimidade dependeria da configuração de algum pressuposto de inconstitucionalidade superveniente ou seja ou a mudança da realidade social em que atuam a norma constitucional e a norma infraconstitucional ou a mudança do parâmetro normativo constitucional que pudesse acarretar a não recepção e portanto a revogação do artigo 20 parágrafo 3º da lei 8.742 e 93 nada disso todavia ocorreu no caso não há sustento algum portanto para um juízo de inconstitucionalidade superveniente no meu entender não há do mesmo modo razão para afirmar a revogação desse dispositivo por lei ordinária posterior com ele incompatível o benefício decorrente do artigo 203.5 da constituição de natureza individual disciplinado no artigo 20 parágrafo 3º da lei 8.742 tem configuração e pressupostos normativos próprios insuscetíveis de equiparação com outros benefícios sociais de natureza familiar como da lei 10.689 de 2003 que cria o programa nacional de acesso à alimentação ou da lei 9.563 de 97 que incentiva a criação de programas de garantia de renda mínima associados a ações sócio-educativas por isso mesmo não se pode supor que a mudança na legislação em relação aos requisitos ou pressupostos para concessão de um desses benefícios autoriza a conclusão de que os mesmos seus pressupostos ou requisitos devam ser aplicados aos demais nesse sentido não há como supor que o artigo 5º da lei inciso 1 da lei 9.533 tenha comprometido a vigência do dispositivo aqui em caos essa lei segundo sua emenda entre as autoriza o poder executivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações sócio-educativas é nesse contexto que o seu artigo 5º inciso 1 estabelece observadas as condições definidas nos artigos primeiro e segundo e sem prejuízo da diversidade e limites adotados pelos programas municipais os recursos federais serão destinados exclusivamente a famílias que se enquadrem nos seguintes parâmetros cumulativamente inciso 1 renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo filhos inciso 2 filhos dependentes menores de 14 anos inciso 3 comprovação pelos responsáveis da matrícula da frequência de todos os dependentes entre 7 e 14 anos em escola pública ou em programas de educação especial não há como afirmar portanto sem atentar contra princípios básicos de hermenêutica interpretação especialmente a lei de introdução às normas de direito brasileiro artigo 2 parágrafo 1 que esse dispositivo tratando de matéria tão diversa possa ter operado a revogação do artigo 20 parágrafo 3 da lei 8.747 o equívoco que se mostra ainda mais manifesto quando se adota a prática de retirar desse texto normativo apenas um de seus incisos isoladamente sem considerar a norma em seu contexto integral e sistemático que exige para o usufruo do benefício a conjugação cumulativa de todos eles o mesmo se diga do artigo 2 parágrafo 2 da lei 10.689 trata-se de lei que cria o programa nacional de acesso à alimentação e o citado dispositivo tem o seguinte enunciado o poder executivo definirá os critérios para a concessão do benefício a organização e os executores do cadastro da população do programa o valor do benefício por unidade familiar o preço de duração o período de duração do benefício e a forma de controle social do programa parágrafo 2 os benefícios do PNA serão concedidos na forma dessa lei por unidade familiar com renda mensal per capita inferior a meio salário mínimo e segue outros requisitos para o terceiro quarto e quinto que estabelece outros requisitos a respeito desse benefício aqui também em face da absoluta diversidade da matéria não há como supor que esse artigo segundo tenha operado a revogação por incompatibilidade do artigo 20 para o terceiro já referido por fim ainda que se admitisse ter havido a afirmada revogação por incompatibilidade com leis de 93 e de 2003 é certo que a partir de 2011 a norma alegadamente revogada foi restaurada por força do que estabeleceu a lei 12.472 de 2011 que no seu artigo terceiro lhe deu a seguinte redação destinada a adaptar o seu texto à convenção de Nova York sobre os direitos das pessoas com deficiência decreto 6.949 de 2009 considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo não se pode duvidar nessas circunstâncias da vigência dessa norma cujo sentido e alcance estão definidos certo ou erradamente aqui não cabe discutir pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DI 1232 cuja autoridade deve ser respeitada por sua eficácia erga-homem de ser efeito vinculante por essas razões senhor presidente eu dou provimento aos recursos extraordinários a rigor senhor presidente não tivesse já sido superada a fase de conhecimento do recurso extraordinário eu até votaria pelo não conhecimento porque se trata de matéria infraconstitucional pelo menos a parte relativa à revogação ou não por normas supervenientes é um exame de natureza eminentemente infraconstitucional porém com a admissão da repercussão geral a admissibilidade do recurso ficou superada e portanto minha conclusão é de provimento é o voto senhor presidente eu também faço esse registro entendo que a matéria tal como posta especialmente no recurso extraordinário 567 985 seria de natureza infraconstitucional porque eu entendo que nada mais se fez do que dar a solução à controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência mas a questão do conhecimento está superada porque foi reconhecida repercussão geral e nessa linha eu com todo respeito aos entendimentos contrários eu acompanho o voto do relator ministro Marco Aurélio do ministro Gilmar no processo 580.963 e do ministro e do ministro Fux pedindo vênia ao ministro Teori no sentido de negar provimento a esses recursos extraordinários são processos subjetivos onde nada mais fez a meu juízo o julgador do que interpretar a lei e o fez especificamente no primeiro deles do 567 1985 a compreensão de que o parâmetro critério objetivo de miserabilidade previsto no artigo 20 parágrafo 3 da lei 8742 de 93 havia sofrido ou revogação ou não mais poderia subsistir como um único parâmetro a compreensão de que a miserabilidade jurídica poderia ser interpretada de uma outra forma eu com relação ao fundamento respeitabilíssimo trazido pelo ministro Teori de que na verdade na discussão travada neste plenário ficou vencida a posição que sustentava a possibilidade de por outras formas ser comprovada a miserabilidade jurídica eu pedindo venia essa compreensão eu compartilho da que foi defendida pela ministra Carmen Lúcia em voto inclusive também lembrado pelo ministro Fux no sentido de que o fato de o Supremo ter declarado a constitucionalidade daquela norma não significa que sejam inconstitucionais decisões que observem outros parâmetros para a definição da miserabilidade jurídica eu em função de todos esses impactos eu também tenho voto escrito senhor presidente mas os fundamentos todos já foram expostos nas diferentes manifestações então eu voto no sentido de negar provimento a ambos os recursos mas endosso a compreensão do ministro Gilmar no sentido de declarar a inconstitucionalidade porque estamos no caminho da inconstitucionalidade ela não se tornou ela está em vias de se tornar inconstitucional e por isso sem decretar ação de nulidade eu só tenho alguma dúvida com relação ao prazo proposto porque temos assim essa experiência de que o prazo teria se bem me recordo 2014 teríamos um ano e pouco e tempos fugidos e obviamente em razão da própria interrupção do julgamento e da retomada ontem eu recebi a manifestação da advocacia geral da união exatamente nessa mesma linha e manifestando que no mínimo tendo em vista a possibilidade de parcial procedência do pedido que no mínimo o prazo hoje se fixado a partir desta data seria extremamente exíguo e aí surgiria mais um ano eu depois vou fazer consideração estava até conversando agora com o ministro Celso Mello a propósito exatamente das situações concretas porque eu vi com toda atenção o voto do ministro Fux acho que está até na posição do legislador de ter um critério aí os 5% mas daqui a pouco o juiz obviamente vai ter uma outra situação etc e terá que fazer avaliação em concreto nós já vemos que o próprio legislador aqui no caso do idoso acabou por impor uma restrição que gera um impacto porque na medida em que se declara a inconstitucionalidade do disposto no estatuto do idoso e parece evidente que é inconstitucional porque quando se tratar de um idoso casado com o outro e que recebe assistência social ele poderá também fazer jus a assistência social mas se a fonte decorrer de uma outra causa aí não ainda que o valor seja idêntico quer dizer a lei criou uma exclusão que é arbitraria mas é claro que isso tem um impacto sério no sistema e é preciso que se façam então os devidos ajustes por outro lado em relação ao voto do ministro Teori acho que é importante destacar que depois da decisão do Supremo que afirmou a constitucionalidade com base no voto do ministro Jobim e com as ressalvas que já foram feitas naquele julgamento nós ao longo desses últimos anos e eu fiz até um levantamento que eu acho que aparece no meu voto o tribunal pelo menos na composição que quando do julgamento nós tínhamos vinha já quase que sistematicamente abrindo as sessões e mais do que isto negando portanto conhecer ou mesmo julgar procedente as reclamações o que indicava que era uma validação das decisões de primeiro grau as decisões que estavam sendo tomadas no sentido da concessão pela avaliação concreta que se fazia por isso até que eu estava resgatando essa discussão e relembrando aqui com o ministro Celso um debate que ocorreu quando o tribunal discutiu a medida provisória 173 que se referia ao plano Collor depois chamado plano Collor 1 o que que dizia essa medida provisória que todas as liminares eventualmente melhor que os pedidos de liminares ou que ficava vedada a concessão de liminar que envolvesse a não observância das regras estabelecidas no plano Collor em todas as tanto é que eram citadas especificadamente todas as medidas provisórias depois convertidas em lei o tribunal se viu às voltas com a seguinte situação ou declarava inconstitucional acho que era a proposta do ministro Brossard claramente inconstitucional ali houve três posições bem claras uma do ministro Brossard declarando inconstitucionalidade em face do mandado de segurança minha posição declarando inconstitucionalidade geral uma vez que essa medida provisória inibia e frustrava o exercício pelo judiciário do seu poder de tutela cautelar e finalmente o ministro pertence que compondo digamos as várias correntes em antagonismo entendeu que a questão deveria ser relegada ao plano do controle difuso de tal maneira que em cada situação ocorrente caberia ao magistrado verificar se era caso ou não de outorga do provimento cautelar exatamente o que a gente chama uma proporcionalidade em concreto eu estou aqui refazendo essa visita a esse tema e eu me lembro aqui que o ministro pertence dizia se referindo a medida provisória essa generalidade e essa imprecisão que a meu ver podem vir a condenar no mérito a validez desta medida provisória dificultam sob maneira agora esse juízo sobre a suspensão liminar dos seus efeitos nesta ação direta para quem como eu acentuou que não aceita veto perempitório veto a priori a toda e qualquer restrição que se faça a concessão de liminar isso se dizia porque o tribunal tradicionalmente aceitava pelo menos em tese a restrição de liminar mas eram casos muito específicos por exemplo na tradição dos anos 50 a vedação a liminar nos casos de liberação de produtos em alfândega ou depois a questão de aumento de vencimentos por força de liminar coisas que depois foram incorporadas ao direito positivo de forma muito ampla então ele dizia para quem como eu acentuou que não aceita veto perempitório veto a priori a toda e qualquer restrição que se faça a concessão de liminar é impossível no cipoal de medidas provisórias que se subtraíram ao deferimento de tais cautelares inicio litis distinguir em tese e só assim poderemos decidir nesse processo até onde as restrições são razoáveis até onde são elas contenções não ao uso regular mas ao abuso de poder cautelar e onde se inicia inversamente o abuso das limitações e a consequente afronta a jurisdição legítima do poder judiciário por isso depois de longa reflexão a conclusão a que cheguei da Tavênia dos dois magníficos votos precedentes é que a solução adequada às graves preocupações que manifestei solidarizando-me nesse ponto com as ideias manifestadas pelos dois iminentes pares não está na suspensão cautelada da eficácia em tese da medida provisória o caso a meu ver faz eloquente a extrema fertilidade dessa inédita simbiose institucional que a evolução constitucional brasileira produziu gradativamente sem um plano preconcebido que acaba a partir da emenda constitucional 16 a acoplar o velho sistema difuso americano de controle de constitucionalidade ao novo sistema europeu de controle direto e concentrado o que vejo aqui embora entendendo não ser de bom aviso naquela medida provisória que há na grave decisão a tomar de suspensão cautelar em tese é que a simbiose constitucional a que me referi dos dois sistemas de controle de sistemas de controle de constitucionalidade da lei permite não deixar ao desamparo ninguém que precise de medida eliminar em caso onde segundo as premissas que tentei desenvolver e melhor do que eu desenvolver os ministros Paulo Brossá e Celso de Mello exatamente nessa linha a vedação de eliminar porque desarrasoada porque incompatível com o artigo 5º inciso 35 porque ofensiva do âmbito da jurisdição do poder judiciário se mostra inconstitucional assim creio que a solução estará no manejo do sistema difuso porque nele em cada caso concreto nenhuma medida provisória pode subtrair ao juiz da causa um exame da constitucionalidade inclusive sobre o prisma da razoabilidade das restrições impostas do seu poder cautelar para se entender abusiva essa restrição se a entender inconstitucional conceder eliminar deixando de dar aplicação no caso concreto a medida provisória na medida em que em relação àquele caso a julga inconstitucional porque é abusiva então eu na verdade tenderia tendo em vista essa ponderação trazida pela AGU até mesmo a fixar um prazo que iria ao fim de 2015 e também ponderaria que o juiz no caso concreto poderá fazer essa aferição o que é até inevitável diante do que já vem sendo decidido pela corte em várias reclamações portanto é que presidente eu tinha trazido também a reclamação 4374 exatamente para tentar dar um encaminhamento até porque nós estamos vivendo um momento vamos dizer assim perdoe minha palavra de uma certa esquizofrenia institucional porque de um lado dizemos que temos a ADIM com efeito vinculante ao mesmo tempo nas reclamações nós estamos julgando-as de alguma forma improcedente ou indeferindo a liminar e validando as decisões contrárias ao que foi decidido na ADIM declaratória de constitucionalidade 16 foi uma declaratória não foi na ADIM não foi ADIM não foi declaratória eu penso que foi a declaratória 16 de constitucionalidade não acho que foi agora ministro vossa excelência me permite presidente como relator de um dos casos no caso relatado por vossa excelência 12 e 30 ADIM 12 e 32 mas houve a declaratória também de constitucionalidade quanto ao não acho que só a ADIM não acho que a ADIM vossa excelência me permite apenas no seu caso e para refletirmos em voz alta eu penso que o juízo acabou por desconhecer a necessidade dos idosos por que afirmo isso por que admitiu a turma recusal no acordo muito embora não seja órgão integrado ao tribunal mas a 9.099 emprega essa nomenclatura acórdão admitiu que o marido teria uma aposentadoria de 350 reais indagar-se-á por que então cogitou da LOAS cogitou da assistência cogitou desse benefício previsto no inciso quinto do artigo 203 da constituição federal a resposta está no início benefício de valor mínimo que é o caso aposentadoria no valor mínimo salário mínimo percebido recebido por idoso integrante do núcleo familiar aí vem a peculiaridade que discrepa da ordem jurídica seja a título de LOAS seja a título de aposentadoria pensão ou qualquer outro benefício de valor mínimo não deve ser computado no cálculo em questão aí faz referência a lei 10.741 de 2003 que é o estatuto do idoso só que há uma peculiaridade ao versar a matéria a lei do idoso apenas excluiu a percepção sob o mesmo título vou proceder a leitura do artigo aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da lei orgânica da assistência social traço LOAS parágrafo único aí vem o parágrafo que manda excluir uma parcela mas uma parcela específica não alcançando proventos decorrentes da aposentadoria o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput ou seja sob o ângulo da assistência prevista no inciso quinto ou cinco do artigo 203 não será computado para os fins do cálculo de renda familiar per capita a que se refere a LOAS ora o que fez o juízo estendeu essa exclusão a ponto também de incluir no campo da exclusão o que percebido a título de proventos pela aposentadoria e o que percebido também a título de pensão em decorrência do falecimento evidentemente acabou a meu ver por extravasar a premissa constitucional básica para ter-se o benefício que é a necessidade visando a subsistência do núcleo familiar então nesse caso que é o caso de vossa excelência eu inclusive debati com vossa excelência na oportunidade mas sem ter presente o pronunciamento impugnado mediante extraordinário nesse caso presidente porque eram dois apenas aqueles necessitados e já com um quantitativo no mínimo igual ao salário mínimo neste caso eu vou prover o recurso do instituto vou prover o recurso do instituto porque reafirmo desprezou-se está a folha do acordo desprezou-se a circunstância de um marido o esposo Antônio Dias ter uma aposentadoria no valor mínimo certo a época de 350 reais situação diversa do caso relatado por mim em que o juízo apreciando as circunstâncias entendeu que aquela aquela percentagem ou percentual previsto na lei de regência da da assistência um quarto do salário mínimo no tocante ao núcleo familiar seria insuficiente para a subsistência desse mesmo núcleo agora nesse outro caso não nesse outro caso muito embora se reconhecendo a existência de proventos da aposentadoria iguais ao salário mínimo mesmo assim se condenou o instituto declara a inconstitucionalidade do parágrafo único também não não eu não declaro inconstitucionalidade para chegar ao resultado que vocês eu mantenho eu mantenho eu mantenho porque eu por exemplo se os integrantes do núcleo forem dois eu não admito que alguém possa sobreviver com dois quartos do salário mínimo é essa que seria a indagação mesmo por isso isso é que eu digo se houver um gasto de medicamentos que absorva esse salário mínimo que a parte percebe dentro da ideologia do vó de vossa excelência que eu mais ou menos foi o que eu entendi o juiz poderia aferir o legislador partiu para a utopia quando imaginou que no caso se cada integrante da família per capita se tem um valor que se represente um quarto por cabeça não há direito sem querer contestar o voto de vossa excelência mas aqui me parece o seguinte que para manter a coerência a rigor então teria que declarar a inconstitucionalidade com nulidade do parágrafo único do artigo 34 não não eu eu admito eu admito que se o integrante se o integrante já percebe o benefício um deles apenas se possa se possa concluir mas aí é o que eu digo há de ser aferida a situação concreta se possa concluir que esse quantitativo é insuficiente eu daria uma interpretação conforme para remeter sempre a apreciação do caso concreto é essa exclusão mas não se trata de caso concreto porque o legislador que estabeleceu o legislador estabeleceu que não caso concreto nós temos em mesa dois não não mas caso concreto que é que não se trata de caso concreto não não mas o que nós temos a rigor é a situação é concreta mas o que nós temos é uma definição na lei que diz que um idoso que receba aluas permite que o outro prejudica os demais a percepção do benefício LOAS do benefício assistência social eu estou dizendo se estivermos a falar de pensão ou se estivermos a falar de um benefício previdenciário ou até aquela situação do deficiente estaríamos na verdade a ferir o princípio da isolamento esse é um argumento ministro eu argumentei com um parágrafo para simplesmente apontar que o órgão julgador foi além da exclusão autorizada em lei no que excluiu também foi o único argumento a mim me parece que a questão é relevante sobre dois prismos primeiro a questão da evolução que se deu esse debate não tem nada a ver com o estatuto do idoso que é o debate que já estava presente quando deu o julgamento da ADIM o ministro Ilmar inclusive suscitou já a incompletude ou a inconstitucionalidade então esse é um ponto depois nós tivemos as várias bolsas os vários benefícios outros que foram concedidos e que adotaram outros critérios por isso que eu falo não vou agora ler o voto inclusive na reclamação eu me estendo sobre essa tendência num processo de inconstitucionalização o problema aqui é mais grave porque se dissessemos que é inconstitucional o parágrafo único do artigo 34 nós estaríamos fazendo exatamente o que nós estaríamos é um caso de inconstitucionalidade que agrava a situação dessas pessoas não é que o legislador avaliou quer dizer fazendo todas as contas tendo em vista os critérios da seguridade tendo em vista os critérios atuariais eventuais levados em conta o legislador entendeu que os cofres públicos poderiam suportar essa opção o problema é que quando isso é tratado de forma assistemática acontecem essas incongruências por isso que também poderíamos também trilhar o outro caminho dizendo já que ele optou por contemplar o idoso nessa situação que contemple também fazer uma sentença aditiva mas não é esse o caminho que eu estou propondo isso aqui é um elemento mais complicador no caso que eu relatei a turma recusal considerou a lei 10.689 de 2003 posterior portanto a lei regedora da espécie a que regulamentou o inciso 5º do artigo 203 da constituição federal ou seja a lei que criou o programa nacional de acesso à alimentação PNA e que dispôs que é carente a pessoa cuja renda mensal não ultrapasse a soma de meio salário mínimo quando a lei que regulamentou o inciso 5º do artigo 203 considera um quarto do salário mínimo por cabeça do núcleo familiar eu noto que há uma discrepância na conclusão dos votos tem um que declara aliás chama atenção dos que já proferiram votos eu desprovejo os recursos e proponho que se declare a inconstitucionalidade a inconstitucionalização é mais que isso a inconstitucionalidade do artigo do parágrafo único do artigo 34 fixando um prazo mantendo em vigor mas por que haveria inconstitucionalidade do parágrafo único do 34 do estatuto do idoso porque contemplou exclusivamente o idoso que recebe lojas e não outro que possa estar na mesma condição quer dizer por haver uma exclusão discriminatória é o caso clássico de exclusão de benefícios não afasta a consideração a consideração de peculiaridades que conduzam que conduzam a conclusão de que aqueles componentes do núcleo familiar não tem condições de subsistência não afasta apenas determina que não se considere para a ferição da percentagem prevista na lei um quarto do salário mínimo a loa já percebida por um dos integrantes mas ele mantém a exclusão em relação aos outros não, não no meu voto por exemplo eu admito que aferidas as situações concretas possa o julgador aí já acionando o inciso quinto do 203 da constituição federal apontar a insuficiência do que tarifado na lei basta uma situação se um deles recebe pensão e o outro recebe não, não quanto a pensão não quanto a pensão proventos tanto que eu estou provendo eu vou prover o recurso o recurso que está sob a relatoria de vossa excelência para julgar improcedente o pedido formulado por quê? porque de forma clara de forma precisa se assentou que um dos dois componentes da família já percebe da previdência uma aposentadoria no valor mínimo então nós não temos a não ser que digamos também que o salário mínimo não é suficiente para a manutenção de duas pessoas mas então é inconstitucional então é inconstitucional veja, se a lei que regulamentou presidente se a lei que regulamentou o inciso quinto do artigo 203 se contenta com o salário mínimo para a manutenção de quatro pessoas sim se você considera um quarto por pessoa você chega a quatro quartos eu não posso dizer que é uma situação concreta em que os componentes dois já tenham o salário mínimo a incidência do prefeito constitucional não, não digo não digo bom, vamos prosseguir na votação ministro Toffoli senhor presidente pois não apenas para fazer uma observação a respeito do meu voto e do precedente supremo que deu uma determinada solução no caso das leis que impedem a concessão de medidas liminares naquele caso realmente o supremo considerou constitucional a lei que estabelece essas restrições sem prejuízo todavia de que no exame de casos concretos o juiz pudesse aferir as situações individuais e deferir liminar talvez essa solução que foi muito sábia devesse ter sido aplicado no caso concreto e aliás era essa solução proposta no caso pelo ministro irmão e foi o que eu de que eu me fali nas reclamações ministro expressamente mas naquele caso o supremo nesse caso da 1232 o supremo rejeitou expressamente essa solução de modo que adotar essa solução significa na prática conferir efeitos recisórios a uma decisão do supremo em controle concentrado esse é no meu entender por isso eu não vejo o que eu gostaria apenas se me permite só que quando eu passei a disciplina deste recurso nas reclamações incluída naquela que foi mencionada pelo ministro Fux eu citei o que disse na ação direta 1232 o ministro Sepúlveda pertence eu reproduzi aqui o voto integral do ministro então ele já ressalva ele diz eu vou manter eu faço uma leitura diferente eu li o voto de silêncio eu faço uma leitura diferente do que disse o ministro Sepúlveda pertence o ministro Sepúlveda pertence diz que a matéria está reservada à lei a lei pode ter vícios de inconstitucionalidade por omissão mas que é o legislador que tem que dizer e não o juiz é isso que foi dito é o que nós estamos dizendo agora nós estamos dizendo que declara sem constitucionalidade deixa a lei em vigor devolvemos ao legislador a possibilidade de reconformar o sistema e por isso se me permite ministro apenas para complementar o meu voto eu peço venha ao ministro Fux para não estabelecer qualquer critério porque com todo respeito entendo aqui que não é o fórum eu sou ministra ministra mas presidente apenas uma observação quando nós estávamos decidindo a insuficiência constitucional porque havia uma omissão na regulamentação do aviso prévio aqui nós começamos a debater qual seria o prazo etc e tal e exortamos o legislador a regular então a ideia teve esse escopo mas evidentemente que a minha proporção está embutida nessa já assentada de que o legislador vai escolher e os juízes vão oferir no caso concreto ministro daquele caso concreto o legislador atuou mas atuou assustado atuou assustado e rápido com certas propostas que surgiram no plenário mas atuou a minha por exemplo que no caso ia muito mais adiante quanto a proporcionalidade ministro senhor presidente no recurso extraordinário 567.985 da relatoria do ministro Marco Aurélio eu estou impedido no recurso extraordinário 580.963 da relatoria do ministro Gilmar Mendes eu tenho voto peço o Vênia para acompanhar a divergência presidente ministra Carmen Lúcia presidente eu estou acompanhando o resultado do relator no caso do primeiro do ministro Marco Aurélio negando o provimento pelas razões exatamente expostas especialmente no voto escrito que tenho mas que repetem de alguma forma o que já tinha decidido na reclamação 3805 como eu disse antes eu achei que foi declarada em constitucionalidade sem embargo de um juiz poder no caso concreto verificar que não havendo atendimento nos termos expressos dos princípios da dignidade da pessoa humana das condições específicas da seguridade social eu portanto estou acompanhando o ministro relator e também acompanho o ministro relator no caso do recurso extraordinário 580 963 também negando é o ministro Gilmar Mendes exatamente eu queria chamar a atenção que o ministro Gilmar Mendes ao contrário do ministro Marco Aurélio vai adiante e declara a inconstitucionalidade do artigo 34 parágrafo único sim e eu estou acompanhando nesse fundamento com modulação com a 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 modulação só para ficar claro tirando esse percentual estou nesse sentido também tá bem ministro Ricardo Lavalowski senhor presidente eu vou pedir vênia aos que pensam contrariamente acompanhar o voto do ministro Teori Zavascki eu fiquei impressionado com os argumentos de sua excelência já já tinha me impressionado também positivamente pelos memoriais que recebi da advocacia geral da união e recordo em linhas muito gerais e posso até incorrer em algum equívoco interpretando o que disse o eminente ministro Teori Zavascki mas a verdade é que o artigo 203 inciso 5º da constituição remete a lei a regulamentação deste valor mínimo que deve ser conferido ao idoso em situação como a própria lei chama de miserabilidade ou seja deferiu ao legislador ordinário esta incumbência que por sua vez adotou mas que por sua vez adotou um critério objetivo um critério objetivo esse é um aspecto ao fazê-lo levou em consideração aquilo que o eminente ministro Gilmar Mendes trouxe à colação que exatamente a situação orçamentária da previdência social e sua excelência mesmo disse que o legislador ordinário o congresso nacional deve ter feito uma série de cálculos e chegou à conclusão que este é o valor possível é aquilo que os juristas chamam de reserva do possível aquilo que o erário pode pagar nesse presente momento histórico ao idoso então este é um aspecto que me parece relevante o INSS ou seja queria aduzir ainda na verdade o congresso nacional estabeleceu uma política pública boa ou má é uma política pública e as políticas públicas são instituídas pelo congresso nacional em conjunto com o poder executivo e não cabe em princípio ao poder judiciário imiscuir-se nesta área estabelecer políticas públicas a política pública com relação ao idoso foi exatamente estabelecida por esta lei 8.742 no seu artigo 20 parágrafo 3º bem o INSS em suas contras razões traz argumentos que me parecem também extremamente relevantes quais são eles em primeiro lugar que o acordo recorrido teria afrontado o princípio da legalidade porque claramente essa política pública está expressa na lei e compete ao congresso nacional rever a lei a seu talante como representante da soberania nacional e verificar se está ou não defasada ao longo do tempo com relação à realidade econômica em que vivemos a independência dos poderes e a reserva legal o princípio da reserva legal mas há mais o presidente permita-me apenas concluir há um dado também que é trazido a colação pela recorrida pela recorrente ou pelo recorrente que é o instituto nacional de previdência social que é o seguinte que afronta o princípio da fonte de custeio que está abrigado no artigo 195 parágrafo 5º da Constituição Federal o que diz esse artigo com todas as letras nenhum benefício ou serviço de seguridade social ou da seguridade social melhor dizendo poderá ser criado majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total por que isso? porque nesta crise mundial econômica que estamos vivendo a primeira vítima desta crise é sempre a previdência social dos países quer sejam eles desenvolvidos quer sejam eles subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e o que está ocorrendo é realmente e nós vemos isso no mundo todo os benefícios previdenciários são os primeiros a serem cortados e nós vivemos uma crise mundial que está se aproximando lamentavelmente do nosso país e há um fenômeno demográfico interessante está havendo uma mudança no perfil demográfico no sentido de que há um aumento de pessoas idosas sobretudo nos países avançados mais desenvolvidos economicamente e em desenvolvimento isso está acontecendo no Brasil também se nós aumentarmos ou deixarmos ao magistrado local criar ao seu talante um benefício previdenciário sem observar o que dispõe o artigo 195 para a quinta constituição sem indicar recursos o Brasil irá a falência irá a bancarrota rapidamente o que nós estamos a dizer é que são tantas as incongruências produzidas no sistema a partir de decisões do próprio legislativo com a fixação por exemplo dessas bolsas que traçou a linha de miserabilidade por exemplo não agora mas em um 4 salário mínimo mas em meio salário mínimo para muitos dos benefícios esse é um dado essa decisão do estatuto do idoso que acaba é claro que soa irônico mas que acaba se nós não fizermos uma interpretação soando como se fosse um privilégio porque a rigor é o que resulta do paráfro único do artigo 34 então este é um dado importante no artigo 34 o que se diz que se um dos componentes do casal recebe benefício de assistência social aquilo será excluído para os fins do cálculo não o preceito se refere a um benefício específico a assistência social sob o mesmo título sob o mesmo título nesse caso relatado por vossa excelência se concluiu que a renda seria zero porque se excluiu a pensão os proventos da aposentadoria do cônjuge varão sim 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 por quê porque porque a rigor porque a rigor porque a rigor no outro sistema gera esse benefício porque se veja o valor é o mesmo é o valor salário mínimo o valor salário mínimo para assistência social ou para aposentadoria qual é a justificativa racional para essa opção do legislador a não ser uma pane legislativa não há explicação por outro lado eu queria lembrar o seguinte e o presidente eu não trouxe a reclamação a julgamento mas depois eu diria que fosse proclamado veja eu fiz um levantamento eu fiz um levantamento e isso indicava que a maioria dos ministros ministro Celso ministro Soares Brito ministro Ricardo Lewandowski todos já vinham negando a segmento as reclamações entendendo que a matéria não era suscetível mais de debate nesta sede nesses casos em que o juiz fazia a oferição do caso concreto ministro Marco Aurélio da mesma forma eu não estou excluindo o ministro Teori também não exclui a consequência jurídica a consequência jurídica da manutenção da decisão do acordo no caso relatado por vossa excelência o núcleo de duas pessoas terá dois salários mínimos um a título de loas e outro a título de proveito qual é a justificativa que você não, não, por isso é que o processo qual é a justificativa que vossa excelência encontra para então manter a rigidez do parágrafo único do artigo 34 se se tratarem de duas pessoas que recebem loas o meu caso ministro não está em jogo mas está em jogo a constitucionalidade não, não nem nesse outro caso porque a percepção por um dos integrantes é de aposentadoria não é de loas nós estamos discutindo as duas coisas eu coloquei o parágrafo terceiro do artigo 20 em discussão porque eu disse que na verdade nós estamos num processo de inconstitucionalização o que eu estou dizendo que sugiro e que se dê esse prazo para que o legislador faça uma reavaliação completa do sistema o tribunal não está agora genericamente fixando novos critérios porque de fato precisa de fazer um reajuste até se for o caso para rever esse modelo do parágrafo único do artigo 34 do estatuto do idoso porque do contrário ele está criando um privilégio mas o maior silêncio não está decretando a inconstitucionalidade do artigo 20 para o terceiro da lei 8.746 fixando o prazo sem redução ele em si a meu ver não traz inconstitucionalidade mas tal como o ministro Teori se bem entendi eu não afasto a possibilidade do juiz no caso concreto afastar mas é o que está ocorrendo sistematicamente eu não avanço a ponto de declarar inconstitucionalidade porque o INSS vive em si mesmo considerado esse parágrafo não é inconstitucional por isso que eu trouxe a reclamação muito menos o dispositivo da lei do estatuto do idoso data vênia agora se nós eventualmente fôssemos caminhar para uma decretação de inconstitucionalidade ou o dispositivo está a caminho de uma inconstitucionalização eu acho que nós deveríamos respeitar pelo menos o plano plurianual quer dizer dar ao estado a possibilidade de prever no seu plano plurianual a verba necessária para acorrer com essas despesas nós estamos nem mandando fixar valor nós estamos dizendo que se faz a revisão do sistema eu então acompanho a divergência e sua excelência está negando dando provimento aos recursos do instituto é como voto a excelência dá provimento dá provimento portanto não declaro inconstitucional os dispositivos mencionados senhor presidente eu tenho voto faço uma série de considerações a respeito desse tema notadamente dos deveres que incumbem ao poder público na implementação de determinados direitos especialmente aqueles que objetivam amparar os denominados grupos vulneráveis de um lado os idosos de outro lado as pessoas portadoras de necessidades especiais entendo que embora excepcional mostra-se legítima a possibilidade de intervenção jurisdicional dos juízes e tribunais na conformação de determinadas políticas públicas quando o próprio Estado no sentido amplo deixa de adimplir as suas obrigações constitucionais sem que isso possa configurar transgressão ao postulado da separação de poderes levo em consideração também aspectos referentes à denominada reserva do possível aqui aludiu agora o eminente ministro Ricardo Lewandowski reconheço e não deixo de conferir significativo relevo ao tema pretendente à reserva do possível aqui menciono alguns autores um dos quais mereceu agora um belo uma bela análise por parte do nosso ilustre consultor geral da União quando discorreu sobre a obra de Stephen Holmes sobre o custo dos direitos especialmente dos direitos de segunda dimensão ou de segunda geração que envolvem prestações onerosas em favor das pessoas em geral faço também senhor presidente algumas outras observações que me parecem pertinentes a respeito de que em situações em que há este conflito entre direitos de um lado fundamentais de um lado e interesses financeiros do estado de outro tendo em vista a onerosidade de certas prestações estatais que se colocam no plano dos direitos de segunda geração ou de segunda dimensão digo que muitas vezes essa relação dilemática que se instaura pode levar os juízes notadamente esta corte a proferir decisões que se projetam no contexto das denominadas escolhas trágicas que nada mais exprimem senão aquele estado de tensão dialética entre a necessidade estatal de tornar concretos e reais os valores de direitos fundamentais em favor de certos grupos como os grupos vulneráveis a que alude o inciso quinto do artigo 203 da lei fundamental e as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos financeiros sempre tão dramaticamente escassos faço alusão também as decisões que esta corte vem proferindo em sede de reclamação destacando os aspectos agora relembrados pelo eminente ministro Gilmar Mendes as posições que 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 levaram e que vem levando o tribunal a revisitar de certa maneira sua própria decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade 1232 1232 reconheço também senhor presidente que as ponderações do ministro Gilmar Mendes procedem tendo em vista precisamente essa situação que 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 aqui tem sido revelado em todos os votos eu diria sem qualquer exceção mesmo em relação àqueles que que dissentem mas o fato é que 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 a proposta de que se declare a inconstitucionalidade mas sem pronúncia de nulidade do parágrafo único do artigo 34 do estatuto do idoso não é mesmo que é exatamente o objeto da lei 10 741 2003 isso de certa maneira permite que se afaste uma eiva de inconstitucionalidade por omissão parcial resultante precisamente da exclusão discriminatória de benefício não é e e permite ao estado no caso a união federal um prazo razoável para que então se ajuste exatamente e que ajuste a sua programação a sua própria programação financeira digamos a necessidade de 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 redefinir essa política pública na área dos benefícios assistenciais de prestação continuada e especialmente considerando-se como aqui revela o ministro Gilmar Mendes na sua intervenção este custo anual elevadíssimo na área dos benefícios assistenciais então isso de certa maneira permite que se que se ajustem que se compatibilizem esses interesses contrastantes e por isso senhor presidente eu peço vênia para acompanhar o o o o voto do eminente ministro Gilmar Mendes negando o provimento com a excelência me permite claro pois não a consequência lógica da negativa de provimento no recurso extraordinário relatado pelo ministro Joaquim ou pelo ministro Gilmar Mendes qual é nós teremos um núcleo familiar de duas pessoas em que uma delas já recebe da previdência proventos pela aposentadoria e que esse núcleo receberá também assistência o benefício da assistência continuada da lei que regulamentou o inciso eu acho que nós não temos até diante das discussões como deixar de prover esse recurso do instituto não temos e não temos porque vou repetir vou repetir está na decisão da turma recusal que o cônjuge varão já recebe da previdência social um salário mínimo a título de proventos decorrentes da aposentadoria mas que mesmo assim esse núcleo de duas pessoas tem direito a mais um salário mínimo considerado assistência prevista no quinto 203 exatamente é uma demasia e por isso é que o sistema desculpe desculpe vai por água abaixo porque o juizado especial já considerou a lei 10.741 vamos voltar na verdade isso é o light ministro não ministro não ministro claro não ministro porque o estatuto do idoso apenas excluiu uma parcela benefício recebido sob idêntico título assistência do quinto 203 situação concreta não na parte final do pronunciamento tem-se que o que recebido é a título de proventos da aposentadoria mas é por isso que a gente está discutindo a questão da constitucionalidade ministro perdão que é isso que é isso veja qual é a diferença o que parágrafo único exclui é benefício percebido nos termos da cabeça a cabeça ela versa loas não proventos da aposentadoria das duas uma das duas uma desculpe das duas uma ou essa norma é inconstitucional e se deve excluir qualquer idoso que receba loas desse benefício do parágrafo único está em jogo no caso claro que está em jogo ministro nós estamos criando nós estamos criando um sistema híbrido está em jogo é disso que nós estamos a falar eu quero ver eu quero ver é uma justificativa racional para essa norma dizer que essa norma é constitucional vamos a de vossa excelência a nossa não é racional não desculpe eu quero ver eu quero ver como que eu digo que dois dois casais vamos adjetivar porque é muito perigoso dois casais dois casais na mesma situação dois casais na mesma situação vossa excelência adjetiva toda hora e nós vamos continuar adjetivando essa é a forma de debater aqui sem dúvida sem dúvida vossa excelência pode adjetivar e os outros não não mas não fique nervoso não fique nervoso pelo amor de Deus outro que vossa excelência coloca o chapéu e não quer colocar nos outros eu receio pelo seu coração não eu também receio pelo seu agora vamos ficar vamos respeitar-nos mutuamente vossa excelência vive indicando criticando os outros e não quer ser criticado não ministro eu aceito a crítica ministro aceito isso é normal aceito eu apenas gostaria que parassem para perceber a situação concreta decidida pela turma recusal só isso um casal um casal recebe um benefício previdenciário qualquer e loas o outro recebe loas e loas num caso a lei diz que é legítimo e no outro que não como se justifica isso em face do princípio da isolamento estou julgando um processo subjetivo estou julgando subjetivo com balizas próprias foi por isso e a decisão na origem não excluiu loas excluiu proventos foi por isso que a turma recursal foi por isso que a turma recursal invocou a lei do estatuto do idoso eu proponho o seguinte deixamos o ministro Celso Mello eu apenas estou concluindo o senhor presidente eu vou pedir vista em mesa ou se não for possível trago amanhã eu vejo uma dificuldade muito grande na proclamação do estatuto a mim me parece senhor presidente que a proposta formulada pelo ministro Gilmar Mendes busca evitar exatamente a ocorrência e a consumação desta incongruência que foi aqui revelada e foi objetivamente demonstrada e sem que a magistratura sem que a corte diga agora qual será o critério a ser adotado o legislador poderá reconformar todo esse sistema mas estamos resolvendo o caso concreto então senhor presidente eu peço a vênia para acompanhando esse entendimento negar provimento mas declarar inconstitucionalidade do parágrafo úndico do artigo 34 do estatuto do idoso sem pronúncia de nulidade mantido mantido a vigência da regra vossa excelência ministro Gilmar Mendes mantém a vigência até quanto? o ministro Carmen propôs dois anos a partir da decisão dois olha eu chamo a atenção do tribunal porque eu já acompanhei o tribunal a maioria nessas decisões de fixação de prazo ao legislador mas eu noto que isso serve para nos trazer conflito com o legislativo e nos em certo sentido desmoralizar porque se o legislador não cumpre esse prazo nós trazemos o problema para cá de novo como aconteceu recentemente no caso do desgaste inútil para o Supremo sim do FPR não é? o legislador talvez deliberadamente não não nada fez e o problema voltou para cá e nós tivemos que aliás na ausência na minha ausência o ministro navando fixou um novo prazo o que acontece o que acontecerá se esse novo prazo não for cumprido eu vejo que esse é um aprendizado presidente diante de situações muito difíceis porque a outra alternativa no caso do FPE era deitar por terra a lei não mas nós podemos simplesmente emitir você mesmo já sugeriu aqui algumas vezes a emissão de um aviso ao legislador para que um aviso claro agora aqui neste caso o drama o drama está exatamente em que e o juiz invocou isso e também a turma recursal é que se trata de uma exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade porque ele concede um benefício para o idoso no plano da assistência social se um recebe o outro também poderá receber agora se se tratar de aquele que recebe um outro benefício da previdência social não não é agora por isso que nós estamos devolvendo ao legislador essa possibilidade ministro Celso sua excelência julga improcedente ambos os recursos eu nego o provimento declaro a inconstitucionalidade por omissão parcial do parágrafo do artigo 34 do estatuto do idoso sem a pronúncia de nulidade eu proferirei o meu voto mais tarde mas antes eu ouço o senhor advogado general da União pois não posso só para registrar a questão da modulação presidente essa é uma matéria que vai ser tratada em duas legislaturas diferentes considerando inclusive que normalmente a legislatura tem uma renovação de 40% na composição de deputados e senadores no nosso congresso nacional então por essa razão e indo ao encontro do ministro Lewandowski que associa o tema ao PPA cujo pró-PPA entra em vigência em primeiro de janeiro de 2016 é que nós propomos essa modulação para final de 2015 que permite trabalhar num tema complexo de fiscomunência está suspensa a sessão por 30 minutos que é relator ministro Marco Aurélio eu diviso sua excelência e nego provimento excelência prover não é isso? não eu estou no meu que eu sou relator eu estou desprovendo sim presidente porque foi um caso concreto em que o juiz decidiu a partir das peculiaridades do núcleo familiar e entendeu que aquela percentagem da lei de regência um quarto salário seria insuficiente nesse nesse eu estou desprovendo no do ministro Gilmar Mendes é que eu estou provendo por quê? porque o juiz excluiu para consideração da denominada miserabilidade entre aspas excluiu uma aposentadoria pela previdência social que é igual ao salário mínimo isso no tocante a uma família que tem dois membros só o marido e a mulher e o argumento que eu estou expendendo presidente exatamente de que essas situações elas não são dispares tanto faz receber loas um e outro como receber loas e um outro benefício mínimo porque não há diferenciação para fins de isonomia que é o que o juiz no caso concreto e o juizado especial decidiu eu durante a discussão eu tentei chamar a atenção do colegiado para o fato de que havia uma maioria que declarava a inconstitucionalidade do artigo 20 parágrafo 3º da lei 8742 já o ministro Gilmar Mendes que é relator do RE 580.963 declara a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade e fixa prazo no RE nesse RE de que ele é relator nesse caso vota o ministro Toffoli eu acompanho o ministro Gilmar nesse segundo mas não adiro a fixação de prazo eu indago a maioria que se formou nesse caso se todos concordam com essa fixação de prazo que nós já temos a maioria nesse caso vamos fazer uma segunda votação sobre isso quanto a modulação de efeito mas é que mas se não muda lá se não muda lá nós temos a declaração do co senhor presidente mas é o 34 parágrafo único com uma declaração com um aviso muito explícito ao legislador da presidente apenas para explicitar nós temos duas normas em cheque a do estatuto do idoso parágrafo parágrafo único do 30 e qualquer coisa e a segunda norma que é a lei regidora do benefício continuado que é o artigo 20 agora eu penso que não há seis votos há seis votos eu não ouvi de todos em que sentido era a conclusão do voto se era pela declaração da inconstitucionalidade do artigo 20 parágrafo 3 ou do artigo 34 essa é a minha dúvida o meu voto por exemplo o meu voto o meu voto não implica a declaração de inconstitucionalidade de qualquer preceito também ministra Carme também quanto ao parágrafo 3 ministra Carme na verdade tem até já voto na reclamação em que ela levantava o problema das incongruências que vinha ocorrendo em relação ao parágrafo 3 do artigo 20 na verdade tanto é que ela propôs que em ambos os casos nós fizéssemos a modulação de efeitos de dois anos a partir da data do 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 isso ela exatamente então como vota a excelência eu acompanhei o voto do ministro Gilmar onde declara a inconstitucionalidade do artigo 34 parágrafo único da lei do idoso e do parágrafo 3 do artigo 20 e do 20 parágrafo 3 sem pronúncia de nulidade sem pronúncia de nulidade eu também só acrescendo o prazo a que se referiu da tribuna o ministro ministro Lewandowski também não tenho que esclarecer porque simplesmente desproveito eu considero constitucionais ambos os dispositivos ministro Marco Aurélio presidente desprovejo o recurso extraordinário sob a minha relatoria e provejo o recurso extraordinário sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes e não há nenhuma implicância nisso não há para julgar nesse segundo recurso extraordinário e improcedente o pedido inicial e não declaro inconstitucionalidade de qualquer preceito eu tenho certeza que a ministra Carmen está ausente ela foi ao TSE mas ela votou ela votou acompanhando o ministro Gilmar ela até propôs que a questão da modulação se faça para dois anos a partir dos julgamentos nós não temos maioria em nenhum sentido temos na declaração de constitucionalidade não é do do artigo 20 parágrafo terceiro sem pronúncia de nulidade eles temos a modulação anterior com declaração de constitucionalidade com declaração de constitucionalidade temos 5 votos e 4 votos o plenário estabeleceu uma orientação há pouco tempo no sentido de que a modulação dos efeitos da decisão não importando se insede de controle abstrato ou de controle concreto exige maioria qualificada de dois terços para a declaração de inconstitucionalidade 6 votos e tomamos na semana amanhã sim pode ser tá bem fica suspensa a proclamação do resultado do julgamento dos dois recursos agora de qualquer maneira nesse encarregue atendendo a pedidos que me foram feitos especialmente pelo ministro Celso de Mello presidente eu só queria mas era um minuto em relação a reclamação a reclamação para efeito de registro porque eu tinha trazido a reclamação 4734 já problematizamos essa temática 4734 4734 é isso né não 4374 não descobriu então está invertido aqui na pauta pelo menos é 4374 é em que o eu pretendia chamar os agravos dois agravos na P470 então fazemos isso amanhã fazemos isso amanhã sim o